Fala galera, estou aqui com o Pirula, tanto pedido por vocês, eu tive a oportunidade agora de conversar com ele e eu achei extremamente importante trazer aqui pra vocês, porque eu acho que vai ser bastante interessante essa conversa que a gente pode ter. Vale lembrar que não é a primeira vez que eu encontro com o Slow, só é a primeira vez que nós estamos em condições de gravar, é importante colocar as aspas, mas eu acho que mesmo nessas condições de gravar, pode ser que saia algo interessante, estamos torcendo, é uma loteria, então Pirula, qual foi o vídeo que você mais se orgulhou de ter feito até agora? Porra, eu perguntei difícil pra caralho, você já fez, não, deixa eu mudar a pergunta, quantos vídeos você já fez na internet? Então, não chegou a 300 ainda. Porra, 300 é muita coisa, né? Em 6 anos? Tem gente que em um ano tem mil? 6 anos, você tá... São 6 anos já. É que antigamente eu fazia um vídeo por mês, né? Quando o YouTube não tinha cobrança, se encheu o saco, agora eu tenho que fazer vídeo mais frequente. Mas de todos os vídeos, cara... Bom, eu não sei se é o vídeo da qual eu mais me orgulho, até porque como eu falei, ele precisa de atualizações, ele já tá meio que defasado, porque eu já tenho 4 anos. Mas é o vídeo que eu me orgulho de ser o vídeo mais visualizado do meu canal, que é o vídeo sobre homossexualidade. É o vídeo mais visualizado do meu canal, né? E eu fico feliz, porque eu poderia ter, ser aqueles canais que tem um vídeo de besteira, que viraliza, e aí junto com eles tem uns vídeos com conteúdo interessante. Comigo foi o contrário, comigo viralizou os vídeos com conteúdo legal. Então eu acho que nesse ponto eu fico orgulho de mim mesmo nesse sentido, pelo menos na... Ainda que tenha desatualizações, alguma coisa assim no vídeo, a culpa não foi minha. Naquela época o vídeo tava bom, né? Você tenta sempre se atualizar botando notificações no vídeo, né? Tipo um artigo novo que chega... Agora já tá difícil de conseguir fazer isso, porque a vida tá muito corrida, né? Nem sempre eu consigo. Aí a pessoa tem que ficar ligada... O pessoal não te manda? Te falando assim, pirula, você falou isso, mas agora não é isso. Manda, manda, mas aí é aquela coisa, o certo seria eu gravar um vídeo corrigindo, né? Porque aí já chama pro vídeo antigo e corrigi. Um novo vídeo fazendo correções. Eu tava com ideia de fazer, tipo, remakes dos vídeos antigos que fizeram muito sucesso, a cada comemoração. Eu ia fazer um agora no 500 mil, eu acabei não fazendo porque não deu tempo. Mas aí eu vou, eu... Da homossexualidade eu sei que eu vou fazer um remake, tá? Talvez eu faça um remake da questão palestina, talvez eu faça... Mas você tem uma base forte de argumento pra fazer um remake? Porque esse vídeo que você fez da homossexualidade ficou muito bom. Sim, sim. É, eu vou repetir o que tá nele, mas eu vou atualizar com outras coisas que ficaram... Você não acha que vai ficar um pouco repetido? A minha pergunta é, você já tem argumento suficiente pra fazer uma nova versão que vai bombar tanto quanto a última que você fez? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Bom, primeiro que esse tema é um tema que é sempre quente, né? Ele nunca esfria, tá sempre em discussão. É o que eu chamo de tema de ouro. Isso, você tá sempre em discussão, tá, não sei o que, que nem o vídeo do aborto que você fez agora. Nunca vai sair da... Quer dizer, talvez saia de pauta daqui a 100 anos. Homossexualidade, aborto, são discussões do momento. Ninguém discutia aborto e homossexualidade antigamente. Não tem porque a gente achar que vão discutir pra sempre. Tipo, a gente tá num momento de transição em que assuntos como homossexualidade ou aborto são discutíveis. Então, tudo isso, a homossexualidade não era discutida antigamente, não discutia. As pessoas sabiam que existiam e, tipo, ou mata ou se esconde, não tinha muita ideia. Então, já que não foi discutido. Mais esconde do que mata. É, mais esconde do que mata. Na verdade, esconde quem tem juízo, né? Mata quem deu bobeira. Mata quem deu bobeira, é. Então, o que acontece? Antigamente você não tinha essas discussões, não tem porque eu acreditar que no futuro a gente vai ter essas discussões. Eu acho que é um momento de transição. Então, daqui a uns 100 anos, talvez a gente não esteja mais discutindo aborto, não esteja mais discutindo homossexualidade, não esteja mais discutindo, sei lá, maioridade penal. Talvez a gente esteja já em outro nível de problemática. E eu acho que o futuro, a discussão do futuro, vai ser a questão do consumo de carne. Consumo de carne. Vai ser a questão que vai mobilizar efetivamente as pessoas daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos as pessoas, vai ser o problema social daqui a 100 anos, vai ser o consumo de carne. Você fez um vídeo, então, agora, que foi sobre a questão da homossexualidade, que era o que você, na sua opinião, é o que mais bombou nesse momento. Mas você tem essa percepção de o que mais vai bombar daqui a pouco vai ser essa questão do vegetarianismo e do veganismo. No momento, o vegetarianismo e o veganismo, pra mim, é uma discussão mais ou menos que nem o pessoal que fica discutindo o anarcocapitalismo, sabe? É uma coisa que não vai acontecer agora. Uma coisa que não tem condições. O máximo que você pode fazer é mudar atitudes pontuais. Agora, no futuro, quando você tiver já uma quantidade bastante grande de pessoas tentando conversar, a parte do anarcocapitalismo eu acho que não vai chegar nisso. Porque o máximo que eles vão conseguir é uma redução de sombra, mas não vai conseguir. Sempre vai ter quem manda e quem obedece. Mas, assim, dentro da minha concepção é que nem o comunismo. O comunismo, do ponto de vista do Karl Marx, é impraticável. Mas a discussão que foi levantada em cima disso é interessante. Então, mesmo que o anarcocapitalismo seja impraticável, a discussão levantada por ele pode se levantar pontos relevantes. O veganismo, não. O veganismo, eu acho que, no momento, ele é, obviamente, utópico. O veganismo individual, sim, mas o veganismo como comunidade, todo mundo vira vegano. A menos que seja por questões religiosas, que nem na Índia e tal. Mas, daqui a 100 anos, eu acho que isso vai pegar. Acho que daqui a 100 anos, assim, isso vai ser... Mas como você acha que isso vai acontecer? Vai ser uma iniciativa política? Isso vai ser uma conscientização da população? As pessoas vão chegando em níveis do que é inaceitável. Você acha que a população tem uma tendência a se tornar vegetariana? Não tem a tendência a se tornar vegetariana, mas ela vai ter uma tendência a se incomodar com o consumo de carne. A se preocupar com essa questão. É, vai começar a ter a questão do escassez de recursos, em algum momento vai ter isso daí, né? Então, já vai começar a ter carne disponível para menos pessoas em determinado momento. Ou carne de pior qualidade, ou coisas assim. E, em algum momento, as pessoas... Você vê que em alguns países que se industrializaram mais recentemente, o consumo de carne não choca ninguém. Mas em países que já estão industrializados há muito tempo, e as pessoas já não convivem mais no campo, na área rural, não sei o que... Você não... Sabe, uma foto, sei lá, alguma coisa assim, sei lá, de um bicho morrendo, já traumatiza meia dúzia. Basta você ver o que aconteceu, aquele chefe de cozinha, ele matou uma galinha. Não, não, é como se fosse um curso de cozinha, curso de culinária, que nem a minha bisavó fazia, matava uma galinha, matava um peru e tal. E teve uma repercussão enorme. Nossa, teve uma repercussão enorme. Mas aí ele falou, gente, você acha que a galinha que você compra na granja nasceu morta? Ela estava viva. Então eu acho que essa pasteurização, essa urbanização das pessoas vai torná-las menos, sabe, menos simpáticas ao consumo de carne. Boa parte vai, obviamente, continuar consumindo, mas uma parte vai começar a cada vez mais se preocupar, sabe, falar assim, não, então tá, eu não quero matar uma galinha, então também não vou comer. No tópico de saúde, existe um ponto positivo em você parar de consumir carne ou ele meramente é ambiental? Não, tem uma... Ou moral que você está matando animal? Não, do ponto de vista moral, a discussão é infinita. Nem vale a pena abrir agora, porque senão, imagina, vamos sair daqui... Uma hora e meia de vídeo. Mas uma hora e meia é a parte 1. Sim, sim, sim. Agora, do ponto de vista ambiental, com certeza, alguma coisa vai ter que ser feita. Porém, você pode imaginar que no futuro a tecnologia vai ajudar a driblar a parte ambiental. Como? Tipo, produzir um hambúrguer sintético? Não, um hambúrguer sintético, ou conseguir produzir o gado em lugares mais confinados que você não precisa... Mas aí não é mais tecnologia, né? Já é mais uma questão de comportamento animal. Não, mas... Do ponto de vista de saúde, existem evidências que apontam que, sei lá, o maior consumo de carne vermelha está vinculado a certos tipos de câncer do estômago, do intestino e tal. Então, existe alguma relação. Câncer com o intestino com carne vermelha. O consumo de carne vermelha. Claro. Ah, mas meu avô com a minha carne vermelha há 97 anos e não tem. Meu avô fuma a vida toda e ele mergulha em nada mais que todos os meus amigos. Evidência anedótica, né? Sim, sim. Mas se você já possui uma tendência, essa tendência pode ser piorada ou amplificada com o abuso de carne vermelha, o consumo muito grande de carne vermelha. A gente tem que lembrar em conta que os hábitos que a gente tem hoje, todos os hábitos da espécie humana foram hábitos para... Para sobreviver, né? Para sobreviver no máximo até os 45, que era o tempo de vida humana que a gente vivia no passado. Agora que a gente está tendo uma expectativa de vida altíssima e está tendo que lidar com problemas como a velhice, com pessoas idosas que ainda continuam produtivas ou não, o envelhecimento da população. Isso é uma coisa muito nova, uma coisa dos últimos 60, 70 anos em que você teve uma melhora do sistema de saúde, de medicina e tal. Então isso vai acabar tendo que acarretar algumas mudanças de comportamento de hábito. Se você quiser viver no máximo da expectativa que você pode. Então, por exemplo, você pode... Olha só, eu quero viver até os 60, tá bom, mas... Eu vi um estudo relacionando a qualidade de vida com a expectativa de vida, né? Até onde as pessoas podem viver e parece que não é ilimitado. Existe um limite que é em torno de 110 anos até no máximo talvez 120. Com o seu conhecimento de biologia, o que você acha sobre isso? Até onde você acha que só um chute poderia viver? É um chute meu que vale tanto quanto de qualquer outro ser humano, independente de ser biólogo ou não. Não, não, não é qualquer ser humano. Não, mas, pô, eu não li. Criado no seu conhecimento de biologia. Sim, o que eu sei é o seguinte. Bom, a gente, diariamente, a gente elimina centenas de milhares de células mutantes no nosso organismo, células somáticas mutantes e tal. Algumas delas podem ou não virar um câncer. Depende do seu sistema imunológico, depende da sua genética, depende do seu comportamento, enfim. Então, quanto mais velho você fica, maior o número de mutações vai se tornando por causa da questão do cumprimento. Já se acumulando, né? Exato. Não, não é só acumulando, vai acontecendo mais mesmo. Porque o seu sistema de reposição vai ficando mais incompetente, o sistema de mitose vai ficando mais deficiente, os telômeros vão ficando mais curtos. Então, quer dizer, você vai aumentando essa proporção. Então, a tendência é que quanto mais velho você fica, mais câncer você vai ter. Não que você vá morrer disso. Tanto é que os médicos até falam. Falaram assim, ó, o senhor está com 95 anos, descobrimos um tumor. Olha, o senhor vai ter uma expectativa de vida de no máximo 5 anos, nem vale a pena operar. Deixa aí, né? Agora, se a pessoa tem 50 anos, aí fala, olha, vamos operar porque o senhor tem uma chance maior de viver aí, não vamos deixar isso como uma coisa. Você acha que a ciência é capaz de possibilitar a gente de viver muito mais do que a natureza permite? Acho que vai ser possível para quem puder pagar. E eu acho que vai dar para fazer alguma coisa. Não me pergunte como. Talvez retardar... Está pensando num futuro muito ruim? Não, não, eu penso numa coisa assim, por exemplo, que nem hoje os atletas, né, que muitos atletas, por exemplo, você chega num limite, por exemplo, em que as modalidades olímpicas já deveriam ter os seus recordes possíveis. Já não deveria mais ter recordes olímpicos de modalidades que são muito antigas. Porque você já chegou no limite. A gente não sabe se chama, né? O gráfico só sobe, ele não se estabelece. Deixa eu ouvir e falar o que eu vou falar. Estou ouvindo, estou ouvindo. Você teria uma maneira que seria o doping. Só que o doping é proibido, não sei o quê. O que os treinadores começaram a fazer? Eles começaram a pegar crianças muito novas e já dar hormônios, alimentação, treinamento desde criança. Então, você pega a criança com 5 anos, ela vai começar a competir com 15, 16. São 10 anos de treinamento e esse hormônio que você deu para a criança... Então, é um doping. Só que é um doping que não pega na coisa. Porque você deu GH, por exemplo. GH é o âmbito do crescimento. Você dá o GH para uma pessoa, para uma pessoa, sei lá, mais nova do que ela deveria. O cara fica mais alto. O pessoal fala que eles usam isso muito para a natação. Então, você vê uns caras que têm braços anormalmente compridos, pernas anormalmente compridas, não quero saber o resto. Entendeu? Tipo, que são extremamente... E você vai ver, o doping, não existe doping. Por quê? Porque você dopou aquela criança, você deu o hormônio para ela... Você já dopou um monte de gente, né? Antes dela ser competidora. E agora isso é parte do corpo dela. Então, agora que você está tendo... Remédio não deixa de ser um doping, né? Exato. Qualquer remédio que você dá para uma pessoa, você está alterando o metabolismo dela por substâncias artificiais. Não, e aí com relação ao ginástica olímpica é o oposto, né? Para deixar a criança pequenininha e tal. Então, quer dizer, você está rompendo esses limites pensando com antecedência. Então, não é aquela pessoa que chega e fala, olha, eu estou hoje com 50 anos e quero viver 100. Não, meu amigo, você já dançou, já. Você tinha que ter pensado nisso com 12 anos. Agora, se você tiver mecanismos, por exemplo, de retardar... Isso é uma época errada, né? Não, talvez isso, exatamente. Mas, por exemplo, se você tiver mecanismos de retardar o envelhecimento celular, de retardar a perda de telômeros, de retardar um monte de coisa que o pessoal diz que está relacionado com o envelhecimento, com a senilidade, essas coisas, né? Se você puder, com 8 anos, impedir que seu filho envelheça, dar remédio, aí talvez nós já estamos ferrados. É, a gente viveu. Talvez os nossos médicos... No máximo, a gente se congela e espera a sorte daqui a 50 anos. É, o fralho. Mas você acredita na possibilidade de a gente parar de envelhecer com os dados que a gente tem hoje? Você acredita nessa possibilidade? Eu acredito na possibilidade da velhice não ser um problema. Em que sentido? Da velhice não gerar os malefícios ou as dificuldades que ela costuma gerar. Mas aí você morre de velhice sem ter problema. Você vai morrer, exato. Você vai morrer em algum momento. Morre com 90 anos, mas sem ter Alzheimer, sem ter... Isso, morre com 120, mas, assim, você não vai sofrer os problemas da velhice, andar de bengalinha, perder os dentes, ficar cego, surdo, essas coisas assim. Mas vai morrer do mesmo jeito. Dá pra esticar a expectativa de vida bastante, mas não dá pra tornar ela eterno. E eu já discuti isso no meu vídeo da vida eterna, nem quero que seja eterna, nem acho que vale a pena isso. Não, é isso que eu ia falar, cara. Eu acho que é muito interessante esse assunto porque a morte é algo muito essencial na vida. Se a gente não tiver a morte pra contar, a gente não tem o que esperar pela vida. Não, e outra. A vida, ela é um... A vida sem a morte, ela não faz tanto sentido. Não, não. E aquilo que eu digo, a vida, ela é um direito, ela não é um dever. Então, tipo, você não é obrigado a viver pra sempre. Tipo, a vida... Imagina, sua vida é uma porcaria. Pra quem você vai querer viver 120 anos? Também não sei essa fixação que o homem tem por viver sempre, viver pra sempre, não envelhecer. Eu vou ser bem sincero que eu tenho essa fixação, cara. Eu adoraria... Eu me reconheço muito com aquela música do Raul Seixir. Eu vivi há 10 mil anos atrás, eu adoraria viver 10 mil anos atrás pra aprender todos os instrumentos musicais, pra aprender todas as línguas, pra aprender a falar, tudo pra aprender sobre todas as culturas. Eu vou te falar, eu já pensei como você várias vezes, por muitos anos, e eu falava não, eu quero viver que nem o Niemeyer, tipo 105, 110, quero poder viver um século inteiro e poder viver tudo que eu passei, ensinar pra todo mundo e tal. Cara, hoje eu fico pensando assim, velho, vai parecer meio deprê o que eu vou falar, mas na verdade eu acho que é mais realista mesmo. Tipo, a vida, ela é um equilíbrio, eu enxergo, o que você tá me fazendo falar, cara? Eu não tô fazendo nada, eu sei o que tá falando. A vida pra mim, ela é um equilíbrio de coisas boas e coisas ruins. Você tem experiências boas, experiências ruins que acontecem durante a vida, é impossível ser feliz pra sempre e não tá certo ser infeliz pra sempre. Se você tá infeliz pra sempre, tem alguma coisa errada, se você está feliz pra sempre, você é um bobo alébio, você tem que tomar um certo nível. Se as coisas boas estão equilibradas ou estão compensando as coisas ruins, a vida vale sempre a pena e tá sempre no seguir. Agora, você pode julgar uma pessoa e que as coisas ruins pra ela estão mais relevantes do que as coisas que não estão? Depende do ponto de vista dela. Depende do ponto de vista dela, exatamente. Então, hoje, a vida pode estar no equilíbrio positivo, beleza. Quando você tiver com 70 anos, pode não estar, e aí não vale mais a pena. Se você pudesse viver 10 mil anos, quando você chega no ano 512, você fala, puta, tô de saco cheio. É muito difícil você ter uma ideia do que você gostaria estando lá longe, entendeu? Sim. Aí, sabe, eu não sei. É de momento, né? Eu não sei, porque, por exemplo, eu nunca escalei. Eu nunca fiz escalada. Mas eu fico imaginando o pessoal que, sei lá, sobe no Everest. Porque é aquela coisa... A galera que acampa no caminho e monta a barraca no... Não, eu fico imaginando, porque assim, são quase 9 km de altitude. Você chega lá em cima, o que você faz? Você desce. Tipo, mas deve ser uma sensação extraordinária. Mas como eu nunca fiz isso, pra mim é uma estupidez. Eu chego lá pra... Porra, subiu pra depois descer. Então, talvez a sensação de viver 10 mil anos seja isso. Eu quero viver 10 mil anos pra chegar lá e ir pra na merda. Não, é lá na merda, no máximo, se você morrer, se você morrer, você não vai conseguir publicar isso. É, tipo, você vai publicar pra quem lê. Você vai publicar pra quem lê. Sabe o Brandon Savage, lá do DC? Tipo, é o único ser humano vivo. O cara não vai saber. Foda-se. Tipo, pela merda. Só uma pergunta interessante, né? Qual é a razão de você fazer o que você está fazendo? Se é pra você, se é pros outros? O que você quer produzir com isso? É sempre... Sempre tem a ver com os outros. Não tem como. Eu... A gente já está conectado. A gente já está conectado. Eu... Óbvio, tem uma parte de catarse em que você quer pôr pra fora. E eu falei... Isso daí desde sempre. Eu sempre falei demais. E sempre teve muito poucas pessoas do meu convívio social que queriam me ouvir. Então, o youtuber, ele se viu de válvula de escape, que era uma coisa mais do que necessária pra mim. Eu ia virar youtuber independente de qualquer coisa que eu fosse fazer. Sabendo que o youtuber ia surgir, sei lá, em 2005, e em 2007 ia ter uma plataforma no Brasil... Você criou o canal, sabe? Não, não imaginava, mas... Não, já estava... Você meio que mandou um desabafo ali, deu certo. Não, quando eu comecei o canal de verdade em 2011, o youtuber já estava... Já era uma ferramenta e tal. Mas digamos, vai, que em 2005, não sei o que... Sabendo que o youtuber ia surgir, né? Há uns 10 anos atrás, eu iria ser youtuber de qualquer jeito. Mesmo que eu não tivesse feito biologia, mesmo que eu não fosse pirula, mesmo que fosse outra coisa, eu ia virar youtuber porque é uma coisa minha que eu ia ter que pôr pra fora essas coisas. Estravasar, eu vi a repercussão das pessoas. É claro, podia ser que eu tivesse opiniões diferentes. Eu tenho hoje, mas eu ia ser youtuber de qualquer jeito. Isso é uma certeza que eu tinha. Então, essa parte é minha. Mas não faz o menor sentido falar com as paredes. Se fosse pra falar com as paredes, eu falaria sozinho em casa. Sim. E eu não fazia... No banho. No banho, exatamente. No banho é ótimo pra isso. É, então... Não precisa ter uma câmera ligada. Você pode falar no banho. Agora, eu... Então você tem a vontade de falar com os outros. O fato é que você está convencendo outras pessoas, ou mostrando o seu ponto de vista pra outras pessoas, ou expondo suas opiniões pra outras pessoas, expondo conhecimento, mudando pensamentos, fazendo não sei o que. Isso é relevante. Por isso, o que adianta você escrever um livro que ninguém lê? O que adianta você compor uma música que ninguém ouve? O que adianta você fazer um desenho que ninguém vai curtir? Tipo, não faz o menor sentido. Exato. Tudo que a gente faz é pensando no outro. A gente tem que compartilhar. O pessoal chega pra mim e fala assim, ah, você faz videozinho no YouTube pra aparecer. Lógico! O que você acha que eu ia querer fazer fazendo vídeo pro YouTube? Se eu quisesse ser anônimo... Se eu quisesse ser anônimo, eu não ia fazer vídeo pro YouTube. É óbvio que eu quero aparecer. É o fundamento do que eu quero fazer. Eu quero aparecer. Não é demérito nenhum isso. Pô, é uma catarse. Eu tenho que fazer. Sei lá. É isso que eu sinto. Tá super certo, cara. Eu tenho um sentimento bastante por isso. Perú, muito bom de ter aqui presente no meu canal. É a primeira de muitas vezes ainda que a gente vai fazer colaboração, né, velho? Eu espero estar presente nas próximas parcerias no seu canal. Ah, não, mas com certeza vai estar. Assim que eu for pro Rio, a gente grava uma coisa. A gente já tá um tempão combinando pra gravar a coisa. É aquilo que eu falei, né? A gente nunca tava em condições suficientes pra gravar. Nós estejamos agora, mas... O pessoal da biologia é muito animado, tá? Vocês que não são biólogos, não sabem. O pessoal da biologia é muito festeiro. Sim, sim. Pra quem não conhece o Pirula, vocês deveriam conhecer o canal dele, Canal do Pirula. Esse cara é fenomenal. Esse cara é formador de opinião. Ele fala sobre diversos assuntos polêmicos com embasamento científico. Eu recomendo a todas as pessoas. Você não tem obrigação de concordar comigo. Exatamente. Mas seria legal se você pelo menos ouvisse. Tá vendo? Só essa fala dele já quer dizer alguma coisa. Já quer dizer que ele está perto a discordância. Mas você sabe que tem seguidor seu que não vai com a minha cara, né? Sei, sei, sei. Tem seguidor seu que não vai com a minha cara. Se eu falar assim, é, isso aí não vale nada. Mas a minha opinião continua a mesma. Eu acho que você deveria tentar pelo menos assistir um vídeo desse cara porque vale a pena. Porque foi o que eu fiz antes de eu criar um canal. O meu canal, na verdade. Você admira o meu canal. Antes de eu criar ele, eu admirei o canal desse cara. Então eu acho que... Tá vendo? Olha só. É uma opinião importante. Mas isso não tem a ver com o fato de eu ser melhor que o Slow. Isso não existe, tá? Na verdade, é meramente uma questão de pioneirismo. É. O Slow tinha plena condição de fazer completamente sem mim. Eu fui só, talvez, porque eu comecei antes. Sim, sim. Infortuitamente. Eu acho que essa questão de melhor nem entra em pauta. É tipo, lá... Mas vamos falar, vamos falar. Tem uma necessidade de querer ver, fazer uma hierarquia, não sei o que. Não, mas a galera vai falar na hora. Eu acho que a gente tem o mesmo objetivo. O objetivo é de trazer uma visão científica, uma visão sensata sobre assuntos polêmicos e tentar trazer pra vocês. Né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Talvez tenham se inspirado em alguma coisa que tanto eu, tanto ele tenha falado. E eu já acho que você já tá fazendo essas coisas melhor do que eu, já, cara. Ou seja, você ainda tem uma paciência, uma imocuência que eu já tô perdendo já. Não, você já tá fazendo muito melhor do que eu já essas coisas, abordar esses assuntos aí. Tá, você tá na flor da idade. Você tá na flor da idade. É a flor, a rosa do cume. Não, o importante é, segue os dois. Segue os dois. Se vocês quiserem, tá em falta, cara. Tá em falta. Esse que é o problema. Não tem, ó, meu Deus, mais pessoas para seguir, não. Se você quiser seguir uma opinião sensata, tipo, uma opinião baseada com uma mente científica, tá em falta. Então, olha só, eu acabei de dar uma nova opção pra vocês. Pronto, tá aqui. Foda-se quem é o melhor, quem não sei o que. Vocês têm duas opções boas agora pra seguir sobre os assuntos que vocês gostam. E outras novas que vão aparecer também. E o Piruli, novas, porque tá chegando mais gente. E isso, cara, isso é foda. Isso é uma das coisas que a gente tava conversando aqui agora com Science Vlogs. E quanto mais gente estiver entrando, melhor. E se você acha que você tem potencial pra criar um canal, se você tem uma mente pra fazer algo sobre ciência. Sobre educação. Por favor, faça. Porque é isso que a gente tá precisando no Brasil. No YouTube brasileiro. É isso aí. Um grande abraço. E valeu. E valeu. E valeu. O que é isso?